E ele era um pai mais durão? Ele era bem durão, bem disciplinador, bem... Não é essa coisa que você vê na televisão, tudo pode... A gente foi bem assim, ali, super protegida até, até demais. Você fica nervosa quando você vai gravar com seu pai? Eu fico mais nervosa pelas besteiras que ele tem falado. Entendeu? Ele anda assim... E o seu pai... A gente tem curiosidade de saber como é que realmente é o Silvio São dos Pais. Ele é uma pessoa que dá conselhos, ele é aquele pai amoroso. Ah, ele é bem participativo. É, e se intromete também, mas de um jeito bom. Porque eu acho que ele tem 86 anos. Então ele tem muita coisa pra passar, né? Então ele dá uma... Ele se intromete de uma forma que é boa. Sabe assim? Conselhos sábios que fazem a gente tomar boas decisões. E eu sei que a sua família é alegre, unida, amorosa. Mas eu quero saber mais detalhes dessa casa e do grande baú da felicidade no quadro... Isso o SBT não mostra! Você recebia a mesada por aviãozinho? Não. Seu pai obrigava a família a assistir os filmes do SBT? Você podia ver outros canais? Sim! Porque são 12 filhas, já tem 12 pontos de audiência. Entendeu? O seu pai lia histórias pra você, antes de dormir, do Lobo Mau ou do próprio Leão Lobo? Não. Não lia. Você já foi com ele no Jassa? Do próprio Leão Lobo. Agora que eu peguei. Mas o Leão Lobo já modificava as histórias. Menina, chapéuzinho, ontem foi vista com não sei o quê. Seu pai anda de cueca pra casa, com todo respeito, pelo amor de Jesus? Porque ele gosta de andar de pijama, né? Ele gosta de andar de pijama, mas quando ele fazia esteira, aí ele tinha uma cuequinha, acho que pra segurar as partes, e aí ele saia com as cuecas que segurava as partes, assim. Silvio Santos corria na esteira com uma sunga segurando as partes? É. Tá, imaginei. Mas ele andava. Aham, tem uma imagem bacana. Você corria atrás de arco-íris ou não precisava porque o baú estava na sua casa? O baú estava na minha casa. Você pedia pro seu pai pra sair com essas amigas e ele decidia no rolo entrando? Sempre. Não, mentira. Seu pai já te negou, por exemplo, um presente no shopping porque estava sem dinheiro ou disse, não, na volta a gente compra? Sabe essa coisa do que faz? Não, meu pai ele segurava, a gente não tinha tudo que queria, não. Meu pai conseguia não dar as coisas. Às vezes eu tenho que me esforçar pra me dar. Minha mãe falava, me dá não sei o quê. Ela, realidade, seu pai não tem um dinheiro pra gasolina. Era tipo isso. Era assim. Mas tudo bem, não tem problema não. Minha infância também foi muito maravilhosa. E você ainda fica nervosa pra apresentar? Não com o seu pai, mas ou já está acostumada, já chega, apresenta ou você... Você gosta de assistir, por exemplo? Dá aquela adrenalina, você sente isso às vezes ou não? Eu sinto, quando é ao vivo eu sinto muito. Mas eu gosto porque isso me deixa num lugar, sabe? Eu sou um... Eita, tem um dedo aqui. Aqui tem dedo. Mas às vezes eu não gosto quando eu estou muito relaxada porque eu acho que eu fico... Eu esqueço às vezes que você está gravando. Aí eu falo muita merda, sou processada, sou presa. Meu pai paga a fiança. Entendi. Porque ele tem processos. É realmente muito complicado. Bom, eu adorava um quadro que o seu pai fazia que era do sim ou não. E eu queria fazer um pouco. Esse é o quadro roubamos do seu pai. Eu vou fazer perguntas pra você e você vai responder sim ou não. Me confirma que você realmente não está ouvindo nada. Eu não escuto nada, tá? Ah, então era esse o objetivo. Você demitiria seu pai se pudesse? Sim. Você acha que seu pai é melhor que Raul Gil? Não. Quer trocar a mansão Abravanel por um absorvente usado? Não só pra não. Senhora, tá de sacanagem, né? Falaram pra eu falar não? Aquela senhora nunca vai... Não. Quer trocar esse último não por um sim? Sim. Você me acha babaca? Não. Está mentindo com medo de dar merda ou alguma desavença? Sim. Eu imaginei. Você preferia estar no programa do Biel? Não. Trocaria toda a sua fortuna e o império do SBT e da sua mãe e suas irmãs por um carnê telescena vencido? Ai, sim! Muito obrigada! Sim! Conseguimos. Agora o SBT estará nas minhas mãos. Obrigada.